Fala aí pessoal, quem me fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? De volta ao nosso projeto aí, Final Fantasy IV, esse aqui é o 18º vídeo aí, tá pessoal? No vídeo anterior, o que a gente fez? A gente foi lá na Caverna dos Invocadores e pegamos, derrotamos Asura e derrotamos Leviathan, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai entrar aqui nas Cavernas das Silphys e vamos ver o que tem de bom aqui dentro, beleza? Vamos lá? Aqui ó, Caverna das Silphys Pessoal, é o seguinte, aqui, essa Dundra aqui é chatinha, ela é complicadinha, tá? Tem que usar Float também, bastante Float Então, lance que eu falei com vocês, de evoluir personagem, vocês vão ver que vai dar bom aqui agora, ó Voar em todos, tá? Voar em todos, vai usar isso aqui muito, você vai ter que ir e voltar Desculpa aí, eu vou passar direitinho aqui pra vocês o que vocês tem que fazer, tá? De cara, vamos vir aqui à direita, opa, já tem uma batalha Essa batalha aqui é tranquila, eu vou passar Beleza Pegar aqui, cura dois Encanto, beleza Vamos vir aqui e agora vamos descer Aqui, nós temos duas situações, tá pessoal? Uma que a gente vai vir aqui pra baixo E outra que a gente pode ir lá pra cima A gente vai vir aqui pra baixo primeiro Tá? Aqui ó, você vê Que a gente teria que usar Float aqui, ó Tá vendo? Olha o que acontece se não usar Float, ó Perde HP, tá vendo? Aqui como é rapidinho que eu vou fazer Eu passei direto Aqui sim, vamos usar a magia Float em todos, tá? Aqui ó Aqui em... Ah, eu vou usar em todos aqui agora, beleza Seguindo Aqui é um ponto de cura Tá, primeiro aqui pessoal, vamos matar logo aqui do meio, tá? Por quê? Acabei jogando aqui na frente, tá vendo? Ela dá status negativos, ela transforma em sapo Olha lá Vamos Ficar ligado aí, mas não é um inimigo difícil não, tá? Beleza aí, ó Paralisou Beleza Foi de ralo aí Tranquilo Ponto de save aqui Vamos vir aqui em cima Opa Malboro Malboro dá vários status negativos Aqui ó Já vê já que Foi de ralo aí 2, ó 4.400 de experiência Caim subiu o nível aí O que a gente vai ter que fazer aqui, ó A gente vai ter que vir aqui Pegar a magia Exuma De Cecil Vamos usar em rosa Vamos pegar de novo aqui E usar em Caim Beleza? Tranquilo Pegar um baúzinho aqui Pegamos um arco de elfo Aqui pessoal Se vocês quiserem usar em rosa, tá? Pode ficar à vontade aí Pode usar Não tem problema nenhum, tá? Venhamos daqui Vamos pegar aqueles baúzinhos lá em cima Opa Mais uma batalha Aqui é tranquilo Bater normal Beleza Foi de ralo aí 2.220 de experiência Se vocês quiserem também Ficar evoluindo aqui Também podem, tá? Também tem uns Uns monstros legais aqui Tá? Mil de dinheiro Uma cabina Mais aí Aqui também não tem alteração Beleza Subjetivo Vim aqui agora pra esquerda Descendo agora Vamos usar float de novo aqui Tá, olha só Se vocês vinham aqui Usar float Ó E você botar a seta pra frente Vai Em todos eles de uma vez Ó Tá? De uma vez só Não precisa você passar Float pra cada um deles, tá? Economiza um pouquinho Do seu MP Se Vão primeiro aqui Que depois a gente vai lá Pra pegar aquela parte Lá de cima Beleza Vamos usar o float aqui Voar Beleza? Isso aqui você pode usar pra tudo, tá pessoal? Tanto pra curar, por exemplo Ah, eu quero Cura dois em todos eles Vou gastar aqui Vou usar o cura um que é melhor Porque eu não preciso gastar tudo Ó, cura um em todos eles É você Faz o cura um em todos eles, tá? Beleza? Vamos lá Seguindo daqui Vamos vir aqui em cima Pegar aqui Uns baúzinhos Luz Gelo Fogo Batalha Deu pra ir tranquilo Éter Cura dois Voltando Faça o trajeto aqui que eu tô fazendo Andar, pessoal Não deixe de fazer Porque senão vai acabar dando um ruim aí Vamos lá Voar de novo Todos eles Beleza? Seguindo aqui agora pra esquerda Subindo Passa direto aqui Vamos pegar esse baúzinho aqui no meio Aqui, ó Monstros Vamos enfrentá-los Partir aqui Batendo Transformar alguém em sapo aqui Deixa eu ver se vai Ah, acho que foi o Não, não pegou Pegou sim Então vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos pegar vírus, né? E usar em todos Tá? Bater normal Beleza Tem que bater normal aqui Normal aqui também O que a gente devia fazer ali? A gente devia pegar rosa E bater E restaurar ali Cain e Cecil, tá? Tirar a magia deles Aí como deu sapo No Cain Deixa eu ver Vamos já A magia negra aqui Vírus Vamos lá logo a Nuke Logo a Nuke só vai em um mesmo, tá? Vírus consegue em todos Vamos lá Beleza? Quem é? Aqui Se consegue matar mais alguém Beleza Todo mundo de ralo aí 2.900 de experiência E pegamos silêncio aí Tá? Não dá pra equipar em ninguém Vamos pegar A hora aqui Vamos dar em Cain E a hora em Cecil Beleza? Fazer o trajeto de volta Mais uma batalha Tranquilo Quebrando todo mundo aí Entrando aqui agora Pegar o Elixir Vim aqui Essa parte que não precisa usar float Tá, pessoal? Vim por aqui, ó Tranquilo 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 Quebrando todo mundo Beleza Vitória aí Fácil, fácil Agora vamos pegar aqui Entramos Os baús aqui Vamos pegar os baús Felino Veneno Ó Uou, humanos O que você faz aqui? Saia Quem é que tá ali, gente? Yang, meu parceiro Não deixarei você levá-lo Ele caiu em frente A esta caverna Perdendo a sua consciência Não fizemos o bastante Você não consegue Falar com o Yang Não consegue despertá-lo Tá, pessoal? Se eu não me engano No primeiro Ou no segundo vídeo Vamos pra essa parte aqui A gente vai sair, tá? E a gente vai Retornar de novo aqui Eu falei Que a gente ia precisar Que eu vou passar direto Vai dar só um Daquela frigideira Da mulher de Yang A gente vai precisar Pegar ela, tá? Pra acordar o Yang Porque só com a frigideira Que ele vai acordar Tá? É... Lembro bem que nessa parte aqui Nós fizemos esse caminho Agora a gente vai fazer Esse caminho aqui Tá, pessoal? Então Vamos lá Esse caminho aqui Já é mais difícil Um pouquinho Opa Tem um aqui Tá, forma de sapo Vamos tirar ali Aqui também, pessoal Se você quiser Quando a pessoa estiver Em forma de sapo Em vez de você Gastar aqui Você pode vir aqui Com o Hidia Magia Negra E você pode jogar Sapo em cima, tá? Como ele já está com sapo Ele vai retornar A forma dele normal Quer ver? Eu vou mostrar aqui Botar Hidia Virou sapo Se você vir aqui Com o sapo de novo Ó Ele vai voltar ao normal Pode fazer isso, tá, pessoal? Aí é com vocês aí Vamos aqui usar o Float Voar, né? Em todos Beleza? Tranquilo Seguindo por aqui Opa Uma batalhazinha aqui Com malbora ainda, ó Vamos ver se eu consigo ganhar aqui Consegui ganhar Mas também, ó Olha os status que ele causa Olha lá Em rosa Então o que eu vou fazer aqui? Vim com o Cecil Aí aqui tem que ser a aura mesmo, tá? Olha que ele causou Vários status nela Melhoramos ela aí Vamos vir aqui Na Cura 2 Cura 2 em todos Mais uma vez Vai ficar legal Beleza aí, ó Só já ficou forte aí de novo Seguindo Mais uma batalha Quebramos todo mundo aí Essa parte aqui agora Seguindo daqui A gente tá perto lá da casa Que a gente encontrou o Yang, tá? Vamos pegar Esse baú aqui Tá? Vamos usar o Float Eu esqueci aqui Vamos lá Então você veja bem Que em todo lugar que você entra Você tem que usar o Float Senão você Né Acaba Passando por essas partes aqui E acaba perdendo o HP Então se atentem bem Pra isso aí, tá, pessoal? Se atentem bem Agora vamos passar por aqui Como a gente já usou o Float E não vamos esquecer De pegar esse último Último baú aqui Eu acabei dando mole aqui Vamos voltar Esquecendo de pegar Aquele último baú aqui A gente tem que vir por aqui Pegar Beleza Pegamos o Encanto Também não Não vai diferenciar muito Esse Encanto aqui, tá? Esse cajado aí Voltando um pouquinho Beleza O que a gente vai fazer aqui Vim pra esse lado Usar Float de novo Voar Em todos Beleza Agora aqui, ó Vindo pra direita Descendo Quatro baúzinhos aqui Vamos pegar Remédio Dinheiro Cura dois Três mil de dinheiro Vamos vir aqui Opa Aqui também Cura três Cura dois Opa, uma batalha Malboro aí Malboro aí É um inimigo aí, né, pessoal? Fez história Faz história nos Final Fantasy Que se iniciou aqui, tá? Pegando aqui Opa Esqueci Quase esqueci De um aqui Remédio Beleza Vamos cair Float de novo Então veja que é uma Doom Um pouquinho chata Mas vale a pena Que você pega Muitos itens Seguindo aqui Seguindo aqui pra cima Virando a esquerda E nessa parte aqui Aqui Não dê um passo Antes de usar o float De novo É Aqui Seguinte Cada baú desse aqui Vai ter inimigos Então você dê uma olhada No nível de vocês aqui Tá Vamos pegar aqui logo Vamos usar assim Um cura três Todos eles Beleza Curamos Todos O rosa Que tá mais Fraca ali Deixa eu dar uma curada Em rosa aqui O cura dois Pra ficar no HP legal Tranquilo aqui Aqui ó Monstros Vamos enfrentá-los aqui Quebrando 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 Beleza Quatro Meio e pouco De experiência Pegamos o elixê Mais monstros Cada baú desse Vai ter monstros E no final Vai dropar Um item aí Pra você Tá Vamos cuidar Aqui ó Vários status negativos Vamos pegar Cecil Vamos tirar os status negativos Primeiro de rosa Porque o Vamos pegar aqui agora A magia de rosa Porque Cecil Ele só tá só com 20 de MP Então vamos poupar um pouquinho O MP De Cecil Ali E o último item Que nós pegamos aqui Foi esse aqui ó Lua cheia O que a gente vai fazer com ele A gente vai pegar aqui A gente vai equipar ele Em Edge No lugar da espada longa Tá Ele é um boomerang O que que ele vai fazer Ele vai atacar Todos os inimigos De uma vez Tá Você vai ver aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Beleza monstros Vamos fazer essa batalha Aqui Ó Ataque normal Caim Ó Edge Invocação Vamos usar vírus aí Vírus em todos Ó Viu Então o ataque é bem melhor Tá pessoal O ataque com Edge Ali Bem melhor Seguindo aqui Vou acelerar o vídeo Beleza O que nós pegamos aqui Eles pagaram a longa Mais monstros Quebrou Foi de ralo Foi de ralo aí Nesse item aqui Nós pegamos Espada aqui Vingança Tá Por enquanto Não dá pra equipá-la Em ninguém Agora Curamos o rosa aqui Vamos pegar a aura Curar o caim aqui Beleza Dá uma olhada sempre no MP Antes de você enfrentar A próxima batalha Mais monstros Acelerando Consegui parar na hora certa Pegamos o Elixir Mais monstros Esses aqui são tranquilos Tá Aí Foi de ralo 1120 de experiência Medusa E Acabou a nossa Donde Qual o nosso objetivo aqui agora Pessoal Primeiro a gente vai vir aqui Como eu já falei Em alguns vídeos anteriores Melhor lugar pra se corar Aqui no mundo subterrâneo É de grátis Entra aqui Vamos dar uma curada Restaurado MP Vamos ver como é que tá aqui O nosso pessoal Aqui ó 51 A gente fez duas Donde Ele foi só pra 51 Então O que a gente vai ter que fazer aqui Pessoal Lembra que eu falei com vocês Que a gente vai fazer Essa Donde A gente vai fazer essa aqui Só que essa aqui a gente vai ter que voltar Porque a gente vai ter que voltar Pra buscar a Yang Tá Aqui é o melhor lugar pra evoluir No submundo Tá E a gente vai ter que vir aqui ó Na caverna selada Próximo passo É esse aqui Tá Então eu vou encerrar o vídeo Aqui Tá pessoal Pessoal Espero que vocês tenham gostado Dê um like Favorite o nosso vídeo Puder divulgá-los Mais uma vez eu falo Se não gostou Também bota lá Não gostei Ah Se inscrevam no canal Também Tá Não se esqueçam De inscrever aí No canal aí Pra dar uma força E incentivar Me incentivar também A fazer mais detonados Aí Pessoal Valeu mesmo Muito obrigado Um abraço Tchau